A ansiedade, o estresse, o medo que nos levam a situações limite. Assim surgem transtornos emocionais que podem transformar a vida de pessoas comuns. No Brasil, cresce a cada ano o número de trabalhadores afastados das atividades profissionais por causa da depressão. Dá uma olhada. Uma pesquisa feita em três estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e também no Distrito Federal, apontou a Secretaria de Educação desses estados como órgão com maior percentual de servidores públicos afastados por motivo de doença. E o Distrito Federal lidera esse ranking com 58% de profissionais afastados por doença, pelo menos uma vez por ano. A própria Secretaria de Administração do GDF, ela fez um estudo ano passado, que ela fez um levantamento em cinco unidades da federação de regiões diferentes. E esse quadro, ele se mostrou semelhante em todos esses estados pesquisados. Os educadores brasileiros são submetidos hoje a severas situações de estresse no dia a dia, que levam à síndrome do pânico, à depressão. É frequente principalmente nas grandes cidades, onde a violência já adentrou os portões das escolas. Dados colhidos pela Previdência Social nos primeiros três meses deste ano mostram um volume global de concessões de auxílio-doença a trabalhadores afastados das atividades em decorrência da depressão. São destacados, para efeito de registro, dois tipos de ocorrências. Os benefícios a casos crônicos, listados aqui como o transtorno depressivo recorrente, em que o número de concessões pelo INSS entre janeiro e março deste ano subiu de 1.438 para quase 2.000 concessões. Nos casos eventuais, listados aqui oficialmente como episódios depressivos, o volume do benefício no mesmo período foi muito maior. O repórter de Justiça vem hoje a uma área residencial de Brasília, onde funciona esta escola pública. Infelizmente, nós não pudemos gravar lá dentro, porque não tivemos autorização da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Por que gravaríamos lá dentro? Porque nós temos uma história para contar para você. A história de uma professora, a Ana Cristina Guedes Rodrigues. Antes, eu acho importante a gente lembrar que tudo isso que você viveu não foi naquela escola. Não, não foi. Você está nessa escola há quanto tempo? Eu estou nessa escola há um ano. Eu vim, foi meu refúgio. A professora tem mais de duas décadas realizando o amor que tem pela educação. Uma profissional forte, de atitude, pelo menos, era como Ana Cristina se sentia antes de acontecer o que mudou a vida profissional dela. Eu me sentia forte antes disso, porque eu achava que eu dava conta, né? E depois eu fui vendo que eu não estava dando conta. Fui convidada a trabalhar como coordenadora disciplinar, onde eu peguei duas comunidades de Brasília, que eram rivais. E nessa dia de apaziguar, eu tinha que tomar a arma branca deles, quando eu percebia que estavam armados. Evitar que algumas brigas fossem para fora do colégio, até mesmo para salvaguardar alguns alunos até o ponto de ônibus. Como já ocorreu um aluno meu que foi saqueado no ponto de ônibus, que eu não conseguia evitar a briga. Tinha um rapaz que traficava no colégio, que era um aluno, e eu convencia ele que dentro do colégio ele não traficasse. Então ele chegou para mim e falou, professora, eu estou cumprindo a minha parte, mas você não está cumprindo a sua. Eu falei, por quê? Eu falei, porque o professor está traficando. O professor de educação física. O professor foi preso. Ele estava com alunos da escola traficando neste parque, que fica na área central de Brasília, próximo à escola. Teria sido denunciado não pela professora, mas pelo aluno que teve que se mudar da cidade, quando o professor foi solto. Estava indo atrás desse aluno, ele cercava o colégio, ele estava sempre em volta. Ele foi demitido. E o que isso causou psicologicamente em você? Muito medo. Eu comecei a ter o início do pânico, que eu não sabia que era o pânico. Eu não sabia o que eu estava sentindo. E comecei a ficar muito tensa, muito nervosa. Você tinha medo de morrer até, né? Morrer. E era assim, não era difícil de acontecer isso. Aconteceu o quê? De eu morrer, porque os meninos eram meninos que assaltavam, que eram... Para eles matar ou morrer ou viver, não fazia muita diferença. Ainda tive uma outra história que também foi muito ruim e me marcou muito. Pois é, essa história a gente vai fazer uma interrupção, porque eu vou contar para você daqui a pouco. A segunda história da vida da Ana Cristina, que ainda é mais dramática. Essa interrupção que eu faço é para chamar o repórter Tiago Nolasco. Ele vai contar uma história que ele também pesquisou e conheceu de perto. Matula, eu vim conhecer a história da Jaciara. Ela tem 50 anos e sofre com a depressão desde a adolescência. Quando jovem, sentia vontade apenas de dormir e achava que não era querida por ninguém. Eu comia um tantinho assim, ó. Eu só pesava o quê? Eu pesava 34 quilos na época. 34 quilos. Era bem magrinha. E teve um episódio que eu peguei e me escondi dentro do armário. Um guarda-roupa desses assim e fiquei chorando dentro do guarda-roupa. Dona Jaciara, e o que a senhora já perdeu na vida por conta da depressão? Respeito. Dignidade. Eu mesmo. Próprio eu, sabe? O casamento conturbado também agravou a doença. Tinha violência física, tinha violência psicológica, entendeu? Dona Jaciara, e as pessoas têm preconceito? Como que é no dia a dia? O que a senhora já ouviu? Ah, que eu sou débita mental. Sou doida. Sou maluca. Já ouvi muito isso. Ela consegue lidar com os altos e baixos da doença hoje, mas ela já enfrentou crises. Deu uma crise de ansiedade forte mesmo. Que eu pensava que eu ia morrer. E como que é o tratamento na rede pública de saúde? A senhora conseguiu remédios com facilidade, consultas, como que foi? No começo, no começo era mais fácil, né? Marcava lá, a doutora marcava o dia, já passava no cartão, já tinha a agenda dela. Mas depois ficou mais difícil, né? Tinha que enfrentar uma fila pra marcar. Aí quando chegava lá, só tinha tantas senhas. Tinha que chegar mais cedo. Igual essa última vez, eu tinha uma consulta marcada com um psiquiatra. Eu cheguei cedo, eu lembro que eu cheguei cedo. Mas como a psiquiatra estava de atestado, acho que era atestado na época. Me voltaram pela lista de espera de novo e estou até hoje esperando. Há quanto tempo? Já tem mais de quatro anos.